A paralisação de 70% da frota de ônibus, programada em assembleia pelo Sindicato dos Rodoviários do Amazonas para as 5 horas da manhã deste sábado, 13 de julho, foi frustrada pela circulação do transporte coletivo desde as 4 horas da manhã. O movimento nas garagens das empresas Eucatu e Global estavam normais. Nos principais terminais de integração de Manaus, como T3, T4 e T5, o transporte coletivo circulou normalmente. A única reclamação dos usuários era a demora do coletivo, onde a maioria esperava em torno de 40 minutos a uma hora para pegar o transporte. Acho que eu estou com meia hora esperando ele. Meia hora? E o senhor veio de que bairro, Zona Leste? Zona Leste. O senhor demora quanto tempo a chegar no trabalho? Eu demoro no percurso de uma hora e meia. Então o senhor está atrasado já? Estou atrasado. Eu demorei 20 minutos. 20 minutos? Cheguei em 20 minutos. E para pegar outro ônibus daqui para onde o senhor vai, demorou também ou não? Demorou, com certeza. Eu cheguei em 9h... Minha entrada é 8h, então eu cheguei em 9h20 no meu trabalho. É a ocasião que a gente espera e o ônibus quando passa, nas paradas nem pega, mas já passa direto porque já vem cheio demais. Eu boto no Japão, eu pego 612 e venho para cá. E daqui eu estou esperando ele. Eu estou com quase 40 minutos. Com 602, né? Nossa equipe foi até a sede da categoria. No entanto, encontrava-se fechada. Durante a produção desta vídeo-reportagem, entramos em contato por telefone com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Jivancy Almeida, mas não obtivemos sucesso. Tchau, tchau, tchau.